Tudo bom galera, estou aqui hoje para falar para vocês sobre o Maze Alpha, esse aparelho aí da marca Maze, uma chinesa pouco conhecida aqui no ocidente galera, mas é uma marca que já está aí desde 2012 no mercado, trabalhando em conjunto em projetos com grandes marcas já de smartphones, e ela já tem também o Maze Blade no mercado, que já está aí há um tempo, atualizado e que não tem muitos problemas, bom então vamos lá, bom galera falando da câmera, esse aparelho aí conta com duas câmeras traseiras, uma de 13 megapixels da Samsung, que tem a abertura de 2.2, que também está presente no Mi Z, que eu também já fiz o review aqui no canal, é uma boa câmera, pelo menos no Mi Z é uma boa câmera, deve um pouco à noite, mas durante o dia é ok, acho que dá para tirar fotos bem boas aí durante o dia, para um aparelho intermediário que é a proposta do Maze Alpha, está de ótimo tamanho. também temos aí uma câmera frontal de 5 megapixels com ângulo de visão de 84 graus, assim como a câmera secundária traseira que também tem 5 megapixels e ângulo de visão de 84 graus, para você enxergar mais aí nas suas fotos, em relação galera ao carregamento, carregamento aí rápido, ela suporta carregamento rápido patenteado pela MediaTek, o PE Plus, que carrega aí a 9 volts 2 ampere, a entrada do carregador é tipo C, padrão aí já né, famoso conhecido também pela gente nos aparelhos chineses. Falando de desempenho aí galera, a gente tem uma Mali T880 MP2 a 900 MHz e um processador Helio P25, todos esses dois itens aí são uma atualização da linha que vem no Mi Plus E, que tem sem dúvida um desempenho ótimo e também dá para jogar jogos aí tranquilamente, sem se preocupar com lag, então esse não vai ser o problema aqui também. Em relação a bateria nós temos aí essa monstruosidade de 4000 mAh, também aí do tamanho da bateria do Mi Plus E, que é muito boa, tem um bom desempenho junto ao Helio P20. É, em relação às cores galera, ela por enquanto só traz a cor preta, então eu não sei se daqui para frente aí eles vão decidir lançar outras cores, mas por enquanto aí mesmo só está disponível na cor preta. Bom galera, esse aparelho também vai contar aí com leitor de digitais, provavelmente os mais rápidos aí possíveis lançados até agora nesses aparelhos chineses, que não estão deixando a desejar, estão lendo bem rápido, eu acredito que essa parte aí não vai ter nenhuma surpresa, vai ser legal. Em relação à tela, ele traz uma tela aí de 6 polegadas Full HD, com densidade, segundo os meus cálculos, de 364 ppi, não 376 como diz o fabricante nas informações oficiais. Bom galera, então agora vocês vão ver aí o vídeo oficial da marca de lançamento do aparelho, ele foi lançado agora no dia 15, conta aí com o corpo todo em alumínio, fundo em vidro, todo aquele padrão bom que a gente já conhece aí dos aparelhos chineses, eles normalmente não decepcionam em relação à qualidade de construção, vocês bem sabem disso aí, quem tá acompanhando aí essa nova leva de aparelhos chineses. Eu particularmente tô muito ansioso por esse aparelho, galera, eu já fiz a pré compra dele, tô esperando aí ele ser enviado pela GearBest, a prévia deles de envio é entre o dia 22 e 28 de junho e nós vamos ter em primeira mão no canal o vídeo desse aparelho, eu acredito que lá pra agosto eu já devo ter aí um vídeo review dele falando a respeito disso. Custou 179 dólares e esse é o preço de pré-venda, então depois da pré-venda ele vai subir, se eu não me engano vai pra 219 dólares, que também mesmo assim ainda é um ótimo preço, preço, mas esse preço de pré-venda se eu não me engano vai estar disponível até o dia 30 do 6, eu vou deixar o link aí na GearBest pra vocês olharem, quem tiver interesse em já fazer também seu pre-order do aparelho. Eu acredito aí que vai ser um ótimo aparelho e eu tô muito ansioso por meu chegar, galera, vou ter em primeira mão pra vocês. É isso aí, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like aí e dar aquela força, eu tô sempre aí me esforçando pra trazer pra vocês o que tiver de melhor e novidades, e esse aparelho sem dúvida é uma dessas novidades. É isso aí então galera, até o próximo vídeo, valeu!